Os casais entraram na igreja ao som da marcha nupcial, com direito até a tapete vermelho. Buquês e vestidos diferentes, mas o propósito do casamento para os casais era o mesmo. Estou me sentindo feliz, muito feliz. Muito feliz por casar aqui. Paulo Henrique conheceu a esposa ainda na adolescência. Na época o namoro não deu certo. Cinco anos depois, eles se reencontraram e há oito anos moram juntos. Hoje, com duas filhas, decidiram oficializar a união. Peguei folga, fizemos os cursos, tudinho bonitinho. Estamos aqui hoje. Está feliz? Feliz. Agora que Deus possa abençoar cada dia mais, oficializando a nossa união. A celebração uniu 281 casais no estado de Goiás. Na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, que fica no centro de Goiânia, 175 casais se uniram no matrimônio. Esse é o maior evento coletivo e simultâneo que acontece em todo o Brasil. Dona Ivani se casou aos 65 anos de idade. A comemoração foi em dose dupla. Estávamos em uma reunião, aí foi anunciada a celebração. Aí, quando eu falou 23 de maio, eu falei assim, o meu aniversário, que tal você me dar esse presente, nós participar? Falei assim, achei que eu não ia topar. Ele falou, vamos. Topou e aqui estamos. A senhora só alegria? Só alegria. Com certeza, muito contente. Mais de 10 mil pombinhos se casaram em todo o Brasil. Em seis edições, mais de mil só em Goiânia. 26 estados brasileiros e mais 68 países celebraram o amor nessa quinta-feira. Na terapia do amor, valorizamos a bênção do altar. As pessoas hoje em dia não querem assumir um compromisso. A imagem do casamento está bem denegrida, mas nós temos trabalhado para provar o contrário. E a celebração é a prova disso, né? Já foram quase mil casamentos que nós realizamos aqui em Goiás, desde que iniciamos a celebração e a tendência a aumentar. Essa foi a maior e a próxima eu tenho certeza que serão mais casais. Os casais tiveram tratamento VIP, com direito à mesa de bolo e fotografia. Márcia e o marido eram só alegria. Realizei meu sonho de ter casado e na presença de Deus, que foi o mais importante para a gente, na casa de Deus. Meu sentimento é de muita gratidão, porque eu sempre quis casar com a mulher que eu amo e graças a Deus, Deus me proporcionou aqui na Igreja Universal de conseguir o que eu queria fazer com a minha esposa, que é graças a Deus casar perante Deus.